Olá, bem-vindo ao nosso Canadá. Hoje eu vou contar um pouco como está o retorno às aulas aqui no Canadá. Mas antes de entrar no tema, é interessante você entender alguns pontos. Primeiro, as aulas não estão recomeçando. Em setembro começa o ano letivo. Sim, no norte, assim como no sul, as aulas começam no final do verão. E aqui o verão termina em setembro. Por isso que o ano letivo está começando agora. Assim como no Brasil, as aulas foram suspensas em março e as crianças tiveram um tipo de aula online que mais parecia uma lição de casa do que aula mesmo. O ano letivo acabou em junho, dessa maneira, com as crianças fazendo algumas atividades, algumas coisinhas muito básicas. Outro ponto importante é que o Canadá não tem um Ministério Federal para Educação. As províncias têm total responsabilidade pela educação das crianças. Então cada província tem o seu Ministro da Educação. Então algumas regras podem ser diferentes em cada uma das dez províncias e três territórios do Canadá. Acho que valeu mais como uma curiosidade, né? E assim como no Brasil, cada cidade ainda tem a sua secretaria, que vai ser responsável pela sua região. E aqui em Ontário a gente tem outras duas subdivisões, porque tem as escolas públicas e as escolas católicas. Então cada uma vai ter a sua gerência. Agora, sobre o retorno às aulas, em julho eles enviaram um formulário para todos os pais pedindo para que a gente escolhesse entre aula presencial ou online. Inclusive deixaram claro que seria uma aula online mesmo, o mais próximo possível do presencial. Segundo esse levantamento, em torno de 30% dos estudantes aqui da região de Toronto optaram pelo ensino à distância. E uma coisa que me surpreendeu um pouco é que eles criaram uma escola virtual para esses alunos, com diretor, professores exclusivos para o ensino à distância. Inclusive esse grupo de professores vai trabalhar em um local único, com equipamentos dedicados e próprios para uma aula virtual. Esses professores também receberam um treinamento nos últimos meses e de acordo com as informações, os alunos vão ter o mesmo conteúdo dos alunos presenciais. Então vai ser uma aula online mesmo, tentando imitar ali o formato presencial. Agora, no presencial, eles não diminuíram o tamanho das salas. Isso ficou meio para cada escola distribuir os seus alunos da melhor maneira. Foi uma reclamação que os pais fizeram dos últimos anos aí, que as aulas estavam muito lotadas. Nem vou comentar os números, tá? Do jardim até o nono ano, os alunos serão cinco dias de aula, no horário normal, das oito e meia às três da tarde, em todas as escolas da região de Toronto. Os alunos do high school, do primeiro ao terceiro ano, de algumas regiões, e aqui de Toronto também, eles vão ter aula só até a hora do almoço e depois vão ter algumas tarefas online e alguns projetos para desenvolver. Agora, o novo assunto polêmico de sempre, né? Máscara é obrigatório para todos os alunos e funcionários da escola. Os alunos do jardim, se não conseguirem ficar de máscara, eles podem usar aquele protetor facial, mas todo mundo dentro da escola vai precisar usar máscara. Outro detalhe é que as crianças têm um passaporte, que é um papel que a escola entrega para os pais, e todos os dias você tem que verificar se a criança tem alguns dos sintomas listados e assinar o papel. E a criança só vai entrar na escola com esse papel assinado. Uma mudança que eu achei interessante é que as crianças chegam na escola e vão direto para a sala, para não criar tumulto na entrada e não criar aquela aglomeração de crianças, né? Eles costumavam ficar sempre no pátio da escola até o horário da entrada, né? Às oito e meia da manhã. Outro detalhe é que os alunos vão ser mantidos sempre nos mesmos grupos. Eles têm três intervalos, sendo o segundo intervalo o horário do almoço, mas os intervalos vão ser dentro da sala de aula. Mas cada turma vai ter um intervalo para ir para o pátio da escola, na área externa, e eles podem ficar sem máscara nessa área externa, né? Porque é o ar livre. Nesse intervalo, eles vão manter sempre as mesmas duas salas de aulas juntas para criar ali um grupo, né? Um parênteses aqui é que a rotina da escola não muda durante o inverno. Os alunos vão sempre para a área externa, a não ser que a temperatura esteja a menos de 15 graus. Menos, menos 15 graus. E eu sei que é estranho, mas é normal aqui. Nós mandamos as crianças com roupas apropriadas, né? Por exemplo, a gente manda a nossa filha com uma calça fina, uma camiseta, uma blusa mais fininha, né? E para ficar dentro da escola. Elas saem de casa já vestidas com uma calça e jaquetas de neve. Eles tiram a roupa de neve dentro da sala de aula e colocam toda vez que eles saem para o pátio. E olha, eu vou te falar que eles se divertem demais durante o inverno, né? Para a gente, às vezes, é um incômodo, mas para as crianças, principalmente quando neva, eles se divertem demais brincando de neve no pátio da escola, né? Bom, uma medida interessante é que eles estão adicionando estações de limpeza pela escola e na entrada das salas e para as crianças sempre se limparem. E segundo a Letícia, ela disse que as crianças são lembradas de higienizar as mãos de tempos em tempo. Uma coisa que mudou muito nas salas de aulas é que as crianças dividiam a mesma mesa. Eles sempre trabalhavam em equipe, principalmente nas séries iniciais. E agora a escola está deixando sempre uma mesa por aluno e tentando deixar pelo menos um metro de distância entre as mesas, lógico que aonde for possível. Nas salas que tiverem mais alunos, eles vão tentar fazer de alguma outra maneira, né? Esse distanciamento. Uma coisa que preocupou muitas pessoas por aqui é que muitas escolas têm um sistema de aquecimento e filtragem de ar mais antigos. Aqui você tem que lembrar que os prédios são sempre preparados para o inverno, já que boa parte do ano letivo acontece nos meses mais frios. Então as salas são bem fechadas. Tem algumas salas que as janelas nem abrem. E esse foi um dos pontos que os pais mais cobraram do governo. Que sem um sistema de filtragem eficiente, pode causar mais contágio dentro da escola. E nesse ponto o governo demorou um pouco para reagir. Uma semana antes de começar as aulas, eles destinaram uma verba para trocar alguns equipamentos mais antigos, mas não deu tempo de dar o início às aulas, né? Ainda estão fazendo algumas reformas aí nas escolas. Bom, espero que vocês tenham achado esse vídeo informativo. Tem outros vídeos aqui no canal sobre as escolas aqui de Ontário e adaptação da nossa filha aqui na escola, né? Falando inglês e tudo mais. Vou deixar o vídeo listado aqui e te vejo na próxima. Até!